Para fazer, futebol é jogo, jogo é futebol! E comprova que a boa fase não é por acaso. Tem muita gente dizendo assim, ah, o Diniz a qualquer momento vai cair, o Diniz perde fôlego. Não é o que nós estamos vendo. O Fluminense muito bem na parada, muito bem na Copa do Brasil e que ótima vantagem para definir no Rio de Janeiro. Então vamos começar com o gol anulado do Fluminense. A arbitragem acabou verificando uma falta do Hermann Cano e o gol foi anulado. Na minha opinião, acertou a arbitragem comandada pelo Rafael Claus. Mas você vê que o Diniz coloca sempre um bolo ali para sair jogando, né? Um bloco praticamente, todo mundo tocando rápido a bola. Estou começando a ficar preocupada com esse time do Fluminense. Bom, hoje os jogos de invencibilidade. E todo mundo compactadinho ali jogando. Acho que a melhor coisa é inverter para cima deles. Não estou querendo acabar com o seu esquema tático, Diniz. Mas se eu estou de um lado, está todo mundo aí, eu inverto essa bola. Lá para o outro lado. Mas já ontem o Fortaleza também reclamou. Eu sei que você está pensando no Fluminense. Eu te conheço, porque se o Corinthians passar de fase na Copa do Brasil, o próximo adversário, se o Fluminense também passar, será o Fluminense. E a inversão de bola seria uma grande coisa aí, sei lá. Mas vou esperar. Eu também estou preocupada porque daqui a duas rodadas... Renata, você está votando muito, você está sem freio. Você vai muito, você rouba muito. Hoje eu estou com muita tabela na cabeça, muita coisa. Agora, teve gol anulado também do Fortaleza. E aí, por uma outra questão, impedimento, que foi definido. E eu acho também, na minha opinião, Rona, que a arbitragem acertou. Olha o Silvio Romero, atacante estrangeiro do Fortaleza. Então, Renata, eu não sei. Estou comemorando, enlouquecida, e aí vem a arbitragem e... Eu estou que nem o pessoal do Leão do Pici aí, rapaz, essa linha. Eu não sei se o cara calçar 48 já está impedido. Eu não sei se o bandeira... Eu não sei se o cara calçar 48 já está impedido.